O produto do teu verão está na TudoDeVolta. No fim da tarde da sexta-feira, 10 de fevereiro, o incêndio atingiu um mato de eucalipto na localidade do Capão da Moça, no interior de Tapas. Os bombeiros foram acionados por volta das sete e meia da noite para controlar as chamas, que já se alastravam pela mata e atingiam um campo. Com o uso de um caminhão e com abafadores, além de uma reta escavadeira da Prefeitura Municipal, os bombeiros conseguiram controlar as chamas cerca de três horas depois. Não houveram registros de feridos. O local, segundo informações, fica ao lado de uma fazenda e próximo ao assentamento Lagoa do Junco Hugo Chaves Frias.